Hoje você vai conhecer o Ultimate Valkyrie Legacy Variable Dash 9 da Takara Tome Galera, nós temos aqui a forma definitiva do Valkyrie e do Valt E aparentemente esse aqui é o último Valkyrie de todos Não vai ter mais Valt nem Valkyrie e esse aqui vai ser o Bey definitivo da lenda do tipo ataque, meus amigos Nós vemos aqui inclusive na sua caixa que cada um dos Valkyries contribuiu para um ponto de design desse Bey E aqui ó, esse legado inteiro de Bey do Sr. Valt Aoi, tudinho em um só lugar Vamos então analisar seu Bey aqui de Beyblade Burst Dynamite Battle Comparar com os outros Bey, analisar seus status, potencial de combate e muito mais Já se inscreve aqui hein, vamos dar uma olhada aqui atrás da caixa do Ultimate Valkyrie Nós temos aqui todas as suas peças e atributos com o DB Core e Valkyrie Nós temos a Blade Ultimate, a Armor 9, disco de Forja Legacy e a ponta Variable Dash Vemos aqui os seus atributos, olha só o tanto de ataque que este Bey tem E sua DB Hability que é o Ultimate Slash V, vindo com muita borracha de ataque nas suas 3 asas Aqui nós encontramos aquelas informações de sempre, partes pequenas que podem ser engolidas Nós temos aqui os QR Codes de assistir a série E é claro que nós também temos a tesoura que vai abrir esse Bey e pegar ele imediatamente Vamos lá, atenção galera, a tesoura vem abrindo aqui a caixa Vamos aqui pegando de dentro do gavetão Atenção, olha ele aqui galera Nós temos aqui conjunto com manual, adesivos, DB Customize e Guide Nós temos aqui também todas as suas peças Que beleza, o Ultimate Valkyrie aqui conosco Peças de Valkyrie é essa aliás, que a Takara Tom já até sugere alguns combos pra você já ir se planejando Como por exemplo, Ultimate Belial 2 com Armor 3, All Might com Vigir Também temos aqui do tipo Resistência Ultimate Valkyrie o normal com Armor 10, Over e a ponta Never E por último do tipo Defesa Nós temos Prominence Valkyrie no modo High com Armor 2, Disco de Forja Legacy e a ponta Metal Universe Aqui embaixo tem o preview do próximo Random Booster Que vem vários Ecolors que permitem que você crie o Dinamite Belial Perfect Gear sagrado E atrás do guia, infelizmente não tem nenhum desafio extra Porque tinha alguns custom mais legais lá no começo da série Que tinham desafios a mais pra você realizar com seu bem Então agora, vamos pegando aqui todas as peças aqui dos saquinhos, ó Que beleza Vem, Ultimate Valkyrie aqui, ó Disco de Forja Legacy, ponta, Variable Dash, olha só que lindeza Aplico agora os adesivos e a gente vai analisar cada uma das peças Atenção E aqui vamos nós com os DB Core dos Valkyries, galera Esse aqui é o do Saber e esse é o do Ultimate O Saber antes pesava 7.8 gramas E agora o novo do Ultimate, ele pesa 7.3 Uma coisa que é importante mencionar aqui sobre o DB Core do Valkyrie, galera É que esse meio aqui, ele não é de metal Você pode ver até um pouco da tinta cinza aqui no meio E logo aqui nesse DB Core você já vai encontrando muitas referências das Valkyries anteriores Pra começar, a marquinha aqui da bochecha do Valkyrie tá aqui, ó Aqui fazendo referência ao Saber A Valkyrie aqui também tá olhando pro lado igual no Victory Valkyrie, sem falar das penas também vindo aqui do lado Como aqui também no meio a gente tem a referência ao Strike Godship lá do Strike God Valkyrie Eu tenho aqui o meu da Hasbro, mas ainda assim, ó, tá aqui no meio com o Vzinho e também o ícone prateado aqui no meio Vendo agora os DB Core de baixo, enquanto o do Saber tinha dois dentes, mas permitia que qualquer Blade que ele entrasse tivesse ataque ricochete O do Ultimate não tem esse ataque, mas ele tem três dentes mais fortes, permitindo que você leve aí a Valkyrie com menos risco de eclosão É importante lembrar, porém, que existem chips com opções melhores em Mayblade Burst da Might Battle Já que o Belial é mais pesado e tem o Burst Stopper E também tem aqui do Perseus, que é mais ainda Enquanto aqui você tem 7.3, o do Perseus pesa logo 10 Então, pros DB Core que giram pra direita, Perseus ou Belial 2 são uma opção um pouco melhor Vamos agora pras Blades, antes a gente tinha o Saber no Valkyrie e agora o Ultimate Primeiramente, quando é que pesava o Saber? Pesava aqui 11.2 gramas E agora o Ultimate pesa aqui 11.2, pesando praticamente a mesma coisa Quando a gente compara aqui a quantidade de borracha que a gente encontra em cada uma dessas Blades A gente vê que a diferença é absurda Porque antes, aqui no Saber, a gente tinha aqui todo o recheio da borracha vindo por baixo E ainda depois mais três pontinhos despertáveis E o Ultimate, apesar de não ser despertável, tem uma borracha enorme em cada uma das suas três lâminas Gente, essa aqui é uma borracha muito grossa e muito forte E extremamente pontuda Isso aqui dá um poder de ataque absurdo pros Bays que giram pra direita Isso aqui é quase um Guilty Destro, só que de borracha ao invés de ser de metal No formato aqui do seu design, a gente encontra as lâminas aqui na mesma disposição lá do primeiro Valkyrie E curiosamente, no mesmo tom de vermelho do Valkyrie, tem aqui 1, 2, 3 no mesmo lugar Na parte de baixo da Blade, a gente também encontra a mesma disposição de azul e vermelho Como a gente já encontrava no Winning E as lâminas aqui em cima também possuem um furo aerodinâmico dentro Do mesmo jeito que a gente encontrava aqui no Slash Valkyrie Então, das asas do primeiro com a disposição aqui debaixo do Winning E depois mais aerodinâmica do Slash Já tem mais três Valkyrias aqui na Blade Ultimate Agora nós temos as Armors, a 7 que era do Saber Valkyrie E a 9 que vem do Ultimate Quanto que pesa aqui a 7, nós temos uma Armor que pesa 13.2 gramas Já agora aqui a 9, nós temos ela aqui ao todo pesando 13.8 gramas Sendo, portanto, mais pesada Cada uma dessas Armors tem um propósito diferente no Bey A 7 coloca quatro pezinhos pro lado e três pro outro Pra dar aquela desequilibrada e, portanto, gerar ali aquele ataque Já aqui a 9, ela distribui o peso na direção de cada uma das lâminas do Ultimate Valkyrie Apontando pra cima das suas asas e focando o ataque justamente ali Essa textura aqui, aliás, vai fazendo referência ao disco de Forja Wing Lá do primeiro Valkyrie E agora, com o seu peso indo pra cada uma dessas direções Ela acaba deixando a Armor 3 obsoleta Que até então era uma boa escolha, tanto do tipo ataque quanto do tipo resistência Como o 9 é mais pesado, distribui ainda mais peso pra cada uma dessas três direções Onde você utilizava o 3, bote o 9 que vai ficar ainda melhor Vamos agora pro disco de Forja Legacy O Saber utilizava uma ponta fusionada, então por isso a gente só tem um disco aqui em mãos E esse disco de Forja pesa o todo 30.5 gramas Disco de Forja Legacy não tem esse nome à toa Já que ele faz referência a três discos de Forja de uma só vez Porque a gente tem aqui esses Zs do Zenith aqui ao redor nas suas lâminas A gente também tem aqui esses mesmos furos de dentro dos 6 Vortex lá dos God Valkyries Também estão aqui dentro, ó Os quatro furos estão aqui até da mesma medida Sem falar também do mesmo formatinho que a gente encontrava lá no Boost, ó Às vezes as lâminas aqui todas gerando downforce pra dar mais estabilidade às pontas de borracha do Valkyrie Esse disco de Forja, aliás, ele é tão pontudo e tão cheio de lâminas que ele é quase como um Karma Desk, gente Esses discos de Forja são muito parecidos e onde você utilizava o Karma pra dar ataque nos bens que giravam pra esquerda Pode utilizar o Legacy que vai fazer o mesmo papel Muitas lâminas, bastante downforce pro seu bem atacar sem dó E agora nós temos a ponta Variable Dash Que não só é a versão reforçada lá da ponta do Victory Valkyrie Como também tá nas mesmas cores da ponta Evolution Dash do Brave Valkyrie Quanto é que essa ponta pesa? Nós temos aqui uma ponta de 6.3 gramas E assim como muitas pontas de borracha que já passaram pelo caminho do Valkyrie Ela tem uma borracha especial aqui em cima que é pra desgastar de propósito À medida que você vai batalhando com essa ponta, essa borracha aqui vai ficando mais gasto, mais plana Deixando seu Bey ainda mais veloz Esse Variable Dash aqui é muito bom dele vir com esse Bey Já que não é sempre que você encontra ela porque era só lá no Ace Ashura E inserta usando um Boosters Mas existe opção melhor pro Ultimate Valkyrie Já que devido ao seu granho e disco e também aos seus modos High e Low Ela fica muito baixinha e o Bey pode acabar raspando no chão Então utilize um Evolution Dash, utilize uma outra ponta de seu gosto Que aí o seu Ultimate Valkyrie vai ficar ainda melhor Pra quem tava curioso pra ver como é que é o Ultimate Valkyrie no modo High A camada de energia fica assim E agora vamos comparar com o peso do Saber Valkyrie Antes, esse aqui vinha pesando Nós temos aqui 74.2 gramas E agora a gente vai comparar o Ultimate Montando e vendo a força das travinhas E também vendo o peso final pra comparar com o do Saber Olha aqui a camada de energia Vem aqui entrando feita de Armor Blade e também o TB Core Vem aqui e aqui, travinhas Pronto, inclusive tem até um adesivo específico aqui da Armor 9 Pra alinhar aqui com as penas Virei, peguei o disco de Forja Legacy Tá aqui dentro Ponta, Variable Dash Atenção, eita! Trava aqui, é forte hein Tá montado o nosso Ultimate Valkyrie Que pesa aqui ao todo Nós temos aqui 69 gramas É mais leve que o Saber Valkyrie Mas a gente tem que levar em consideração Que o Bey tá com uma ponta fusionada enorme Então até que faz sentido E agora com ele aqui em nossas mãos Com toda essa borracha E vários Valkyries que trouxeram aqui A forma definitiva do Bey do Valkyrie Vamos levar ele pro Bey Stadium E ver do que ele é capaz Primeiramente que ele teste drive aqui Com o Ultimate Valkyrie 3, 2, 1, lá e rip! Nossa, o poder! Olha só isso, gente! Que lindeza aqui, um Valkyrie Que ainda não foi gasto E olha o brilho do Ultimate Valkyrie, gente Tem todas as cores É muito bonito Vamos agora pegar aqui na mão E 3, 2, 1, lá e rip! E nada como colocar uma Valkyrie Contra outra, não é mesmo? Saber contra o Ultimate O Shot já saltou Já vão se encontrando ali nas bordas VARBO aí sendo consumido O Shot tá ali na borda Ainda não mergulhou pra atacar O Ultimate Tá assustando seu adversário Vamos lá, a gente vê aí Esse brilho belíssimo do Ultimate E agora sim As primeiras colisões Shot aí Vai caindo Joga o oponente pra trás Vitória do Ultimate E 3, 2, 1, lá e rip! E agora ela vai O Belial perfeitíssimo E agora lá vem, ó Ultimate Valkyrie Atenção Quase saiu Mas vem de novo Pra colidir Contra todas as gears do Belk Tá equipadão Mergulhando Joga pra trás Com muita força Mesmo com todas essas gears E todo esse lad É vitória aqui Ó, do Ultimate Valkyrie E precisa de um lá e rip! Olha aí Brave Valkyrie Agora lá vem o Ultimate Atenção Quase que vai pra fora Mas esmaga ali na trave Dois Bs aí Conhecidos pelo seu poder da borracha Dois aí jogados pra trás Como se não fosse nada, gente Tomou um pau ali Terrível Ó, jogado pra trás De novo e de novo O poder do ataque aqui Do Ultimate Você vê aqui E 3, 2, 1, lá e rip! Espriga no campo E agora Ultimate Valkyrie Rapaz Valkyrie Saiu aí Saindo 5 minutos A porrada Sem perder a amizade A gente viu esse treinamento Entre eles recentemente E agora por enquanto Espriga ali Já que tá com a sua ponta No modo de equilíbrio Tá só esperando o oponente Chegar pra vir com aquela Reversão titurante Atenção O brilho da borracha Vem chegando As batidas Atenção Será que o 4 Aguenta? Joga pra trás Muito bem Tá vivo o Chu Tá vivo o Chu Mas aí o Marvel Pega do chão E é vitória do Espriga E 3, 2, 1, lá e rip! Lá vem agora o Achilles E agora lá vem Ultimate Valkyrie Rapaz Quase saindo Vem mergulhando Cuidado, Weiger Olha o tamanho Que o Ultimate Valkyrie Cobre no campo Vem perseguindo ali Atenção Olha ali Mexendo ali Dimensão Dash! Olha esse Overfittish Gigante É vitória do Ultimate Valkyrie E 3, 2, 1, lá e rip! Olha aí Xoze Valkyrie Bom, ele expande coisas Em combate também, né? Se fosse hoje em dia Eu chamo ele de Overdrive Né, tá, cara? Tô vendo ali, ó Também tá com os Flash Stoppers ativados Tá tudo ali bem grande Aberto e expandido Vem chegando Vem parte ali Com a borracha Mergulhando novamente Atenção contorna Batida De novo Não eclodiu Mas a vitória é aqui, ó Ultimate de novo E 3, 2, 1, lá e rip! Ok Lá vai O Longinus E agora lá vem Valkyrie Esses dois aí dos discos Afiadíssimos Atenção Vamos lá A gente tem o Legacy A gente tem o Carme Esmaga contra a parede Olha aí a Fúria do Metal Contra a Fúria da borracha Esteja ali centralizado A arena mal consegue Ficar parada Num lugar tão em poder deles E aí, Metal Destroy Tem o Pratinho A sua vantagem aí, né? Atenção Mergulhando A batida vem Joga pra trás De novo Destroy Enfrentando O Var O empate No empate Entre Valkyrie E 3, 2, 1, lá e rip! Slash Valkyrie Tá no campo Lá e rip! Vamos! Vamos! Tá ali o Power Que esmaga muito bem Pra cima do chip Vem lá com o seu Blitz Arraso recentemente Também lançou a sua versão Pro Series Tá lá em cima Power esperando A mola de chegar A dupla do Power Vai ter que trabalhar Mas não adianta No modo High aqui É vitória do Ultimate Valkyrie E 3, 2, 1, lá e rip! Lá vai agora Greatest Rafael, né? Com o seu High, né? Enfrenta agora também O nosso Ultimate Valkyrie Que tá High também, né? Vai subindo Escuta o barulho, gente A fúria aí do Legacy Batendo bem forte Já vai começando aí Orar o Senhor Que vai subindo aí A orar do Rafael A batida Quase um overfinish Olha o lad, olha o lad Mas o Varble Pega no chão É vitória do Rafael E 3, 2, 1, lá e rip! Agora nós vamos colocar aqui Os dois que tem marquinha Do Strike sem metal, né? Nós temos aqui Meu Strike Genesis Valkyrie Enfrentando agora aqui Já que também tem marquinha Do Strike ali no meio Também não tem metal Entra aqui o nosso Ultimate A batida vem O Reboot já tá ativado Tem também ali a marca Do 6 Vortex No disco o Legacy Jogou pra trás Não eclodiu Mas a vitória é do Ultimate E 3, 2, 1, lá e rip! Batalha das borrachas agora Vem aí Fafnir E agora o Ultimate Valkyrie Voltou ao modo low Tá ali o Varble Prontinho aí pra desgastar Você vê ali Fazendo o movimento Pra cima da bordazinha E atenção Ultimate Fafnir ali no meio Vamos Rolidão Tô só esperando Agora sim lá vão eles Atenção Tem que tomar cuidado Porque se o Varble Pega no chão Aí raspa o Legacy E então ele para de girar na hora E toma aí a borracha Do Fafnir fazendo o seu trabalho Aguentando ali Você vê a transparência Do vermelho ali Do Valkyrie Mas finalzinha do Fafnir E 3, 2, 1, lá e rip! Lá vai ó Ultimate Valkyrie E agora o Winning Com seu Volcanic Que é assim que o Varble Depois conseguiu um dash Vamos lá Ali tá no meio Volcanic Utilizando O seu eixo da sua ponta Pra tentar se manter ali de pé O seu parte Aí ó Já vai caindo pra trás gente E 3, 2, 1, lá e rip! Defesa canhota Do Barro Amante Lair e rip! Também temos mais borrachas aqui Borrachas amortecedoras Do Barra Amante E seus escudos Atenção Pega ali em movimento Vem o Varble Mirando ali pra cima Do Barra Amante Vem novamente Olha esse impacto gente Muito grande o poder Dessas 3 borrachas Vem indo de novo Mergulha Vem na batida Mas por enquanto O escudo vai segurando Atenção Massara Aguentando os ataques Dessa lenda Moment Tendo que trabalhar No Ega Você vai pegar no chão Vixe! Vitória do Massara E 3, 2, 1, lá e rip! Agora a batalha Dos Valkyries De Variable Olha aí O meu pretinho da Hasbro Dual Layer Gente Sem as cravinhas e tal É lombadinha mesmo Implementando aí Olha a diferença do poder galera Tá lá embaixo Variable caindo E a vitória Do Valkyrie de Variable E 3, 2, 1, lá e rip! Agora Tá aí o nosso brasileiro Hanzo Kiyama E seu Ragnarok Vem agora Toda essa borracha O ataque Vamos ver Se o nosso Brasil Aguenta aí Os ataques Deste Baitão poderoso Mentalizada aí Vem com a borracha Ultimate Valkyrie Never ali no meio Com o Giga Tá ali enterrado Não as porradas Vem Tá conseguindo sobreviver Será Ranzo? Será Ranzo? Eu não acredito Pera aí Cuidado Legacy Pega no chão Você escuta E Brasil Wins! E 3, 2, 1, lá e rip! Prominence Fenix Cadê você Fem? Apareça logo Na série Que a gente quer saber Se você é do bem Se você é do mal Se você é maluco Se você só é um feioso mesmo A gente quer tanto te conhecer A gente tá com seu bem aí Há tanto tempo A gente nem escutou direito Como é sua voz Apesar da gente conhecer o dublador Vem contornando ali Cuidado Legacy Pra não pegar no chão Esse Metal Universe aí Tem muitas partes Que vão auxiliar no LAD E agora tirou a armadura Aí foi vitória da Fenix E pessoas Não let it rip! E pra finalizar aí O legado dessa Valkyria A mais recente Contra a primeira E os dois aí Tem vermelhinho Na borda por cima Um single layer 1v1 Contra este Evo Ultimate Valtryek V7 Que é assim que vai ser A versão da Hasbro A versão atacada Está aqui E o pequenininho Tá aguentando Muito bem Obrigado Vamos lá Batendo ali Atenção Legacy Contornando ao redor Dando as porradas Dando até o último De si Derrotado Mas não eclodido Este é o Valtryek Com a vitória Aqui do Ultimate Vocês podem ver Vocês podem ver galera Nós batalhamos muito Com os nossos Bays Com o nosso Valkyrie Hoje E se você gostou dele Não deixe também de conferir Os nossos outros unboxings Aqui do lado Porque a Bente não tem só o Valkyrie não A Bente tem muito mais aqui Pra Bente conhecer de Beyblade Não deixem de se inscrever E até a próxima E até a próxima